Olá pessoal, boa tarde, sexta-feira, dia 22 de março, está no ar o Bate-Papo Esportivo, um programa que te deixa por dentro de tudo que acontece no futebol em Minas Gerais, pelo Brasil e pelo mundo. Vamos aos destaques do programa de hoje. Levi vai com força máxima para o jogo contra o Tupirambás. Mano Menezes define hoje, time que decide vaga contra o patrocinense. América tem reforço para o jogo contra a Caldense. E se muito mais, agora no Bate-Papo Esportivo. Legenda Adriana Zanotto Seja bem-vindo ao nosso Bate-Papo Esportivo. Participe com a gente nesse Bate-Papo. Mande sua mensagem pelo nosso WhatsApp 984-950038. 984-950038. Você pode mandar também sua mensagem pelas nossas redes sociais. Estamos ao vivo pelo Facebook e YouTube da TV Horizonte. E pessoal, mais uma novidade para vocês. Agora o Bate-Papo Esportivo pode ser acompanhado pelo seu celular. Basta baixar o app da Rede Catedral pelo app Store ou pelo Google Play. É simples. Baixe o app lá e confira diariamente o Bate-Papo Esportivo, assim como a restante da programação da TV Horizonte e da Rádio América no seu celular. Bom, hoje teremos sorteio de cinco pares de ingressos para o jogo do Atlético no domingo, às quatro horas da tarde, contra o Tupinambás, pelas quartas e finales do Campeonato Mineiro. E mais cinco pares de ingressos para o jogo do Cruzeiro, amanhã, sete horas da noite, no Mineirão, contra o Patrocinense. Para participar, só mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp, como eu disse aí, 984-950038, falando, eu quero ingresso para o jogo do Atlético, se você quer ir no jogo do Atlético, eu quero ingresso para o jogo do Cruzeiro, se você quer ir para o jogo do Cruzeiro. Mande sua mensagem lá, agora você vai ter que vir aqui na TV Horizonte para buscar hoje o seu ingresso. Então fique ligado aí e já mande sua mensagem que os primeiros aí vão faturar. E vamos dar uma passadinha em quem faturou ontem. Olha, quem faturou os ingressos do Atlético ontem? Fernanda Cássia, o Robson Alves, o Alex Júnior, Pedro Henrique e o Arley Geraldo Campos. E os ingressos do Cruzeiro ontem foram só dois pares, o Vanderlei Antônio e o Marcos Alexandre Caldeira foram aí os vencedores. Agora, vamos apresentar a turma aqui, que a gente tem muita coisa para falar de futebol. Leandro, seja bem-vindo. Cara, sexta-feira dá maldade com chuva? É, boa tarde, Breno. Tempinho agradável, bom. Dá para ser a sexta da maldade mesmo com chuva? Dá, com certeza. Maldade não tem tempo ruim, não. Entendeu? Tempo quem faz somos nós aí. Então vamos que vamos, mas continua sendo a sexta da maldade. E você está animado para esse final de semana? Estou falando agora de futebol. Muito, muito animado. Sábado futebol, domingo futebol e segunda futebol na capital. Então isso é bom. E eu estou animado aí, bastante confiante nas equipes da capital. Mas dos embalos de sábado à noite com o Cruzeiro, sábado sete horas da noite? Depois do jogo aí que o bicho pega, né? Aí segue o jogo, vamos assistir o jogo, né? Sete horas da noite e depois aí é só comemorar. Aí deixa a vida me levar, como diria Zé Capagodinho. Zé Capagodinho, deixa a vida me levar. Luciano Dias, seja bem-vindo. Você não é sexta-feira da maldade, um cara muito bem casado, tem que se preocupar com o que fala aqui no programa. Mas começa aí a decisão das vagas aí para a semifinal do Campeonato Mineiro. Como é que você está vendo aí esses times que se classificaram? Pois é, Breno. Com todo respeito às equipes do interior, já vejo ali Cruzeiro, Atlético e América na semifinal. Pelo que as equipes do interior mostraram até aqui no Campeonato Mineiro. Não mostraram muita coisa. A exceção é o Boa Esporte. Não à toa, são os times que estão ali na primeira, segunda e terceira divisão do Campeonato Brasileiro. Ficaram nas quatro primeiras posições. Expectativa dos times da capital se classificando para a semifinal tem sido assim. E talvez ali o Boa Esporte sendo a quarta força para a semifinal. Vamos falar muito sobre esses times aqui. E o nosso convidado especial de hoje aqui, Luiz Carlos Gomes. Seja bem-vindo. Luiz, que é presidente da MCE, Associação Mineira dos Cronistas Esportivos. Está completando 80 anos a MCE esse ano, hein, Luiz? Que maravilha. Imagino que deve ter uma importância relevante aí, principalmente para você, né? Que está lá, assumindo a presidência lá. Pois é, Breno. Um abraço. Muito obrigado pelo convite. Os amigos todos aqui da TV Horizonte. Pois é, a nossa associação está completando 80 anos de existência. É uma história maravilhosa, não é? Eu não tenho 80 anos que estou na MCE. Claro que não. Eu tenho a metade do caminho, né? E eu brinco muito que, e a gente está sempre relembrando os companheiros nossos do passado, que eles quer abriram a picareta, inchada a trilha que nós estamos caminhando agora, né? Com essa modernidade do futebol. A MCE foi criada em 1939 e tem uma história muito bonita, né? Muito ligada ao esporte em Minas Gerais, de maneira especial ao futebol de Minas Gerais. Por exemplo, foi dentro da MCE que nasceu a ideia e a realização da construção do Estado de Independência. Olha que bacana. Isso nos anos 40, isso é história, né? Que está lá, tudo transcrito, bonitinho. A Copa do Mundo seria realizada no Brasil, a Copa de 50, e Belo Horizonte seria uma sede. Mas Belo Horizonte não tinha estádio de futebol. Então, precisava se construir um estádio. Então, a MCE, os cronistas esportivos da época, se reuniram e apertaram as autoridades, né? A opinião pública e construíram o Independência, na época chamado de O Gigante do Horto, está lá. E depois, essa história se repetiu com a construção do Mineirão. Foi iniciativa dentro da MCE, dos jornalistas esportivos, que brigaram com o governo e, enfim, fizeram um movimento para, nos anos 60, a construção do Mineirão, né? O estádio que está lá, renovado e que serviu de palco para a Copa do Mundo, mas já bem para frente, foi em 14, né? O Mineirão foi construído em 1965 e foi a redenção, realmente, do futebol de Minas Gerais, que virou o futebol do mundo, né? Com a revelação de grandes times, grandes craques, até hoje, graças a Deus. Mas vamos falar aí, no transcorrer do programa, aí, os planos aí, o que está mudando lá na MCS, vai ter que entregar para o pessoal aqui. Mas antes, agora, vamos começar a falar, claro, dos times que estão disputando aí essas quartas de final, começar a falar do América. América se prepara para enfrentar a Caldense na segunda-feira, 8 horas da noite, na Independência. Givanil terá o retorno de Mateuzinho, que, suspenso, não jogou contra o Guarani. Segunda-feira, 8 horas da noite, a pedido de Givanil do Oliveira, Luciano, porque ele queria o time mais inteiro. Vai fazer diferença? E por causa do VAR também, viu? Ah, é, tem também a situação da homologação. É, tem um detalhe importante para esse jogo contra o América, né, na Independência, na segunda-feira. Final de semana para treinar, o América com muito favoritismo para este confronto contra a Caldense. Por coincidência, as duas equipes se enfrentaram na primeira rodada do Campeonato Mineiro, empate lá em Poços de Caldas. O América buscou empate no finalzinho. O Mateuzinho, que aprendeu muito no lance contra o Atlético, espero ter aprendido, porque é um jogador com muita qualidade. Foi bem expulso naquele jogo e fez a diferença, porque o América dominava a partida contra o Atlético. O América, tranquilo, entre aspas, né? Lógico que futebol a gente não pode cravar algumas situações, mas pelo que as equipes mostraram na primeira parte do Campeonato Mineiro, nessa primeira fase do Campeonato Mineiro, o América é muito favorito contra a Caldense, segunda-feira, no Independência, Breno. É, esse muito favorito, Leandro, né, a gente sempre fala aqui, né, mas você vive falando que a coisa é resolvida dentro das quatro linhas, que não tem outra situação. E esse regulamento não é um regulamento, assim, que privilegia muito a vantagem, porque se empatar o América, se aconteceu o que aconteceu, por exemplo, nesse último jogo do América aí, que empatou com o Guarani 2x2... E quase... É, quase acabou. Vai para os pênaltis, Leandro. É, agora é a situação... É outra fase, né, no Campeonato. A Caldense também sabe que, diante do Cruzeiro, o Cruzeiro tirou o pé, senão podia fazer muito mais. No segundo tempo tirou o pé. Tirou o pé. E se a Caldense jogar do jeito que jogou contra... Ou jogar com o América do jeito que jogou contra o Cruzeiro, ele vai tomar a caixa também. Então, ele sabe disso, da dificuldade que vai ter. É completamente diferente. Agora é no outro. Eu acho que estou de acordo com o treinador do América de botar o jogo para segunda-feira, até porque ele não tem um elenco grande, o América não tem. Então, ele foi correto, a posição dele. E agora é a fase decisiva. Mas o futebol, o Gobiano falou, dentro das quatro linhas. Mas o futebol está muito nivelado. Eu estou com o Luciano. O América é favorito, muito favorito. Eu acho que vai passar. Tem te agradado o América, Luiz, apesar desse susto aí que ele deu na torcida no último jogo? Eu tenho acompanhado alguns jogos do América. O América joga em horários e dias diferenciados, né? Mas como eu moro próximo ao estar em dependência, mesmo não estando trabalhando, vou lá dar uma escapadinha para ver o América jogar. Não, tem um time bom. O Divanildo é muito bom treinador. Você vê que é um time arrumado, um time taticamente organizado, né? E eu acho que o América é favorito, né? Contra a Caldense. É lógico, o futebol é julgado. Como é que é? Lambarinha, pescado. Mas a diferença técnica... E até na preparação física, né, Leandro? Na preparação física, isso faz uma diferença. E eu acho que a Caldense vai julgar para levar a coisa para o... Não só a Caldense, como os adversários. Vão tentar levar o negócio para o pênalti. Que vier aí vai ser... É boca de bode, né? Tem um bom goleiro a Caldense, que é o mano... Porque se abrir, se partir para cima, é complicado. Então eles vão ter que segurar o jogo, segurar o jogo, segurar o jogo. Porque no pênalti aí fica igual, né? Aí é a loteria, né? Acreditada, né? Dizem, tem uns que brigam. Tipo futebol é uma caixinha de subterrâneos. Tem uns que brigam. Frases novas do futebol. Bom, vamos falar mais dos outros times. Antes eu queria fazer um agradecimento, né? A gente está sorteando os ingressos aqui com o intuito, claro, de levar o torcedor ao estádio. Uma campanha para a volta do torcedor aos estádios. Então eu queria agradecer aí ao Renê Salviano, diretor de marketing do Cruzeiro. Ao Gleidson, lá da Bem Protege, que é nosso parceiro aqui, patrocina o Cruzeiro também. Ao Lucas Couto, do marketing do Atlético. Domênico Berg, diretor de comunicação do Atlético, por estar nos apoiando aí para a gente poder conseguir estar sorteando esses ingressos. Então você aí que quer ingressos para o jogo do Atlético e do Cruzeiro, participe pelo nosso WhatsApp. Agora eu tenho uma dica para você que precisa fazer pilates, fisioterapia ou melhorar a sua qualidade de vida. O Crote é uma clínica de fisioterapia especializada em reabilitação e prevenção de lesões. Oferecendo atendimento de qualidade e compromisso com o bem-estar do paciente. E agora no Crote, tem também aula de pilates, perfeita para quem sofre de ansiedade e estresse. Além de outras atividades para melhorar a sua qualidade de vida. Crote atende a vários convênios, como Unimed, Fundafeng, Saúde Caixa, ACFAS, Semig Saúde, Copasa, entre outros. Venha viver com mais qualidade de vida. Crote Fisioterapia, telefone 3289-1235. Visite o site crote.com.br. Vamos para um rápido intervalo e voltamos falando sobre o Cruzeiro. Não sai daí!